Observe atentamente estas imagens, principalmente no homem que chega de boné verde. Ele vai até clínicas e laboratórios de imagens e, de acordo com os donos, finge que é um técnico de impressão para furtar cartuchos de impressoras de exames, aqui na capital. O bandido entende do negócio. Ele sabe o que quer. Observe a calma com que pega as caixas com tôners e separa para levar. Ele solicita para ver o estoque. A pessoa leva até o estoque, ele verifica, escolhe os produtos, diz que o produto tem um defeito, um defeito no chip, e fala que vai realizar a troca desse produto. Retira esse produto, leva até o carro e vai embora. O bandido é esperto. Parece ser alguém que já faz isso há um tempo. Talvez pode ser que não seja nem aqui da nossa região. Pode ter vindo de fora. Mas fato é que ele chega aos locais, ele já faz ali um roteiro das clínicas de diagnóstico por imagem, e ele chega com a camisetinha, como se fosse um técnico de impressão. Ele sabe justamente o que ele quer. Ele sabe qual tipo de toner ele vai levar. Ele entra na clínica, falando, olha, sou da manutenção, precisa ver aí e tal, tudo. E aí quando ele vai olhando ali, ele pega, ó, essa aqui está com um erro no chip, essa aqui está com, está estragada, precisa levar para a manutenção. E aí ele pega. Nisso, ele vai embora e as clínicas ficam no prejuízo. Só na quinta-feira, foram três clínicas já notificadas aqui em Goiânia. O pessoal registrou o boletim de ocorrência. E aí na quinta, ele fez mais vítimas. Numa clínica aqui no setor oeste, onde eu estou agora, a pessoa que estava no local foi um pouco mais atenta. Por sorte, ela pediu o crachá, a identificação daquele técnico de impressoras. Quando ele viu que a pessoa falou isso, ele falou, peraí que eu vou ali no carro buscar. Saiu e até agora não voltou. Cada toner, como esse, custa entre 850 e mil reais. O prejuízo que ele deixou para trás até agora já é grande. Até o momento, que foi exatamente declarado 29 mil reais. Pode ser mais porque os clientes agora que estão entrando em contato conosco, para que a gente reponha esse material que foi tirado. Ele pode estar revendendo os toners no mercado ilegal, tanto aqui no estado, como também fora. O mercado é amplo, o mercado é bastante comprador desse material, que é um material caro. Com certeza ele deve vender de uma forma ilícita, a um preço mais baixo. Então, com certeza, várias revendas, várias empresas podem comprar isso e utilizar esse material. As clínicas por onde o homem passou registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil. Nós divulgamos pelo WhatsApp, pelo nosso portal, por e-mail, toda essa comunicação, para o cliente ficar alerta a pessoas que não são da nossa empresa, que solicitem identificação, solicitem nota fiscal, que acompanhem ou retirada ou entrega de produtos, que fiquem espertos em relação a isso. Qualquer coisa diferente disso, entrar em contato com a nossa empresa de imediato. Destaque novamente para o rosto do suspeito. A polícia procura identificar o homem que tem dado este golpe nas clínicas de imagens.